Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem som ao vivo com um projeto em homenagem aos 100 anos de Frank Sinatra. Tem ainda um bate-papo sobre os concertos deste final de semana da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. E a gente começa com artes visuais. O ateliê Jabutipê está comemorando sete anos de atuação na cena cultural de Porto Alegre com o lançamento de um livro e uma exposição. Confira. Foi percorrendo e fotografando o centro histórico atrás de um espaço para desenvolver seu trabalho que por acaso o artista plástico Antônio Augusto Bueno descobriu a casa antiga na qual funciona hoje o Jabutipê. O Jabutipê surgiu justamente uma necessidade que eu tinha de ter um ateliê, né, onde eu pudesse trabalhar, desenvolver meu trabalho, né, ter esse espaço aqui que é a oficina mesmo, né, e ter a possibilidade de andar de cima aqui, ter um espaço expositivo, né, onde eu pudesse convidar pessoas para mostrar os seus trabalhos. Um livro que mostra as atividades a partir da restauração foi lançado e vai ser disponibilizado para download. Começa desde a revitalização da casa, né, que estava abandonada, né, Daí aparece bem esse resgate, né, a preocupação com a fachada, né, recuperar a fachada, né, e todas as etapas dessa primeira reforma. Daí aparecem todas as exposições, né, as atividades que aconteceram aqui, os bate-papos. No andar dedicado às exposições, uma galeria que apoia novos projetos. Uma nova mostra está aberta até 18 de outubro. É uma exposição coletiva, né, comemorativa aos sete anos, onde dez pessoas que já fizeram, já mostraram seus trabalhos aqui, criaram cada uma um trabalho, né, para ser mostrado nessa exposição. Então, o bacana dessa exposição é que cada trabalho original, né, foi fotografado. E a partir dessa foto foram feitos cartazes, né, e esses cartazes foram, estão sendo distribuídos em diversos pontos da cidade. Então, é uma maneira também do Jabutipê circular pela cidade de Porto Alegre, né. Sábado e domingo tem concerto oficial da temporada 2015 da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. O concerto também marca o centenário de nascimento do compositor H.J. Kölreuter e nós recebemos aqui o solista Sérgio Vila Franca. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito grato. Bom, esse concerto, homenageando também o Kölreuter, no qual você também tivesse a oportunidade de trabalhar e não só trabalhar, mas como aprender, e você traz muito dessas duas composições da influência dele. Então, um concerto em homenagem ao Kölreuter. Sim. Ah, o Kölreuter influenciou uma grande parte do meio musical e o artístico em geral. A vinda do Kölreuter no Brasil influenciou os poetas concretos, os artistas plásticos. Ele foi uma hecatombe. Talvez um dos poucos, talvez o único fenômeno individual que influenciou, individualmente influenciou várias pessoas. Ao mesmo tempo, também bastante controverso. A questão do erudito, esse meio também, também contesta um pouco algumas coisas do Kölreuter. O Kölreuter foi, ele chega em 1937, aí ele cria o grupo Música Viva, onde ele estimulava e coordenava programas de rádio, de concertos, cursos, de vários, de tanto a música que o Brasil existia, que praticamente do barroco para trás, música da Renascença, como a música contemporânea, brasileira e internacional. E ele estimulava muito isso, qualquer tipo de corrente. E aí, depois, o Guarnieri, uma famosa carta aberta, e ele era amigo do Kölreuter, ele critica as técnicas que o Kölreuter dava, algumas, naquela época, técnica do Decafônica, do Schoenberg, e o Guarnieri falando, não, que a gente está no Brasil, a gente tem que fazer com as coisas da tradição brasileira. E o Kölreuter não estava negando isso, simplesmente ele estava trazendo as novidades da Europa, dos Estados Unidos. Inclusive ampliando as possibilidades dessa tradição. Complementando, indo além. E o Kölreuter não criticava a música brasileira, ele criticava o conservadorismo que existia nas instituições, como até hoje existe. É, por isso que eu acho que, quando eu digo assim, nesse sistema, ele acaba sendo polêmico justamente por isso, por contestar isso tudo. Ele chega na Bahia, na década de 50, ele é convidado pelo Edgar Santos a fundar, a dirigir, montar a faculdade de música. Ele falou, eu vou, mas só se não for dentro do currículo do MEC. Vai ser um currículo livre. Imagina, na década de 50 ele já fez isso. Aí a gente volta para trás. Está tudo dentro do establishment. E esse concerto, para homenageá-lo, não poderia deixar de ter uma das coisas que é bastante controversa, que é essa própria esfera, que traz a questão do tempo ser um tempo de cada um. Tipo, tirar o tempo da partitura e transpô-lo ele para o sentimento do intérprete. Ela chama acronom. O cronos vem de cronos, que é tempo. O tempo medido, tempo imposto. O A, o Correuter coloca como o alfa privativo, que dá a ideia de transcendência. Então é a transcendência do tempo medido, ou seja, é o seu tempo. Não é um tempo ditatorial, é o seu tempo vivencial. Então a esfera tem essa característica de você fazer a sua interpretação. Ela tem estrutura, mas você faz o seu caminho. A gente está com um vídeo ali no qual você executa o acronom a partir da esfera. Então ela vai sendo girada e os diagramas vão mudando. E as questões de tempo, e também tem a questão da notação musical também dentro desses diagramas, Sérgio. E ela, por exemplo, como dá para mudar a posição dela, então, por exemplo, um símbolo que está acima, eu concebo ele como agudo, se eu ponho a esfera em outra posição, esse mesmo símbolo tem um outro significado. Ele pode ser um som médio ou grave. E a transparência, eu posso tocar o que está à minha frente como o que está ao fundo, como também simultaneamente, eu posso tocar o que está acima, o que está abaixo. E o Correuter falava assim, as pessoas perguntam por que eu fiz uma partitura numa esfera transparente. Aí ele diz, porque eu vejo o mundo transparente. Bom, isso também tu acaba trabalhando, tu vai apresentar obras tuas também nesse... Também vou fazer uma em homenagem a ele. E tu também trabalha bastante essa questão do intérprete ser um co-autor, né? Então, essa ideia também de como tu interpretando o Correuter, que é o Correuter, também vai dar a tua característica para as músicas, né? Sim, sim, também. Vai ter improviso, algumas coisas pré-determinadas, outras coisas vão ser na hora, criadas. E também estimuladas pelo espírito do Correuter, assim que eu imagino. E essa obra que tu apresenta, que é a K100, é uma homenagem ao centenário. Sim, é uma homenagem, é. Por isso que também, no momento, vai ser importante o que eu vou criar na hora. Bom, a segunda metade do programa tem um outro solista, né? Que é um solista alemão, um saxofonista, que de certa forma também traz uma correlação com toda a questão do Correuter, por também misturar elementos de jazz e outros elementos. Então, mas ao mesmo tempo, no primeiro ato, no primeiro número, também tem barro misturado. Também. Se propõe a isso também, Correuter, se propõe a isso a misturar. Também o maestro Cunha fez uma montagem, fez uma montagem muito interessante, que é não ter aplauso, não ter parada entre uma música e outra. Ser uma composição. Então, a primeira parte é uma composição. É uma composição atrás da outra, tem os silêncios, tem os sons contínuos, tem cantor vindo da coxia, tem saxofonista do fundo da plateia. Então, vai ser bem cósmico. Um cósmico bem tudo junto e bem sensorial também. E ao mesmo tempo também, o Correuter também era um professor que também dava as coisas do passado, então também essa referência ao bar, porque o Correuter também falava muito dessa grande obra que é a Arte da Fuga, então também vai ser executada, em homenagem também ao Correuter ter divulgado tanto essa obra magnífica que é a Arte da Fuga do Bar. Certo. Obrigado, Sérgio, pela sua presença. Um bom concerto nesses dois dias. Lembrando que sábado e domingo, sábado às 20 horas e domingo, às 18 horas, no Teatro São Pedro, na Praça da Matriz, sem número. E até o dia 25 de outubro, é possível conferir o segundo período da Mostra 331 na Casa de Cultura Mário Quintana. A coradoria é de Adriana Chaplin e Rochelle Sandavalle. É a vez das obras nas linguagens em pintura ou desenho serem apresentadas. Dez artistas inéditos exibem 21 trabalhos no Espaço Expositivo Fotogaleria Virgílio Calegari. A Mostra 331 vem com André Salauich, Ariane Oliveira, Bruno Pagilha, Daia Sena, Fernanda Puricelli, Doma, Michel Degas, Priscila Tomassen, Rafael Muniz e Rafael Souza. A iniciativa é do Instituto Estadual de Artes Visuais. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem música ao vivo. A Estação Cultura está de volta. Daqui a pouquinho tem música ao vivo em homenagem ao centenário de nascimento de Frank Sinatra. Mas agora a gente tem um comentário de cinema da Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Oi, Jaque, tudo bem? Tudo bom? Pois é. Para falar hoje do filme Uma Escola em Havana, que foi escolhido pelos cinebancários para ser uma homenagem aos professores, nessa semana que ocorre o Dia do Professor. E, olha, perfeita homenagem. Esse é um grande filme, tem passado por muitos festivais, inclusive colhido prêmios de interpretação. É um filme do Ernesto D'Aranas. Ele se passa, como diz o título, em uma escola em Havana. E ali está presente principalmente questões sociais e questões da conjuntura do país. A história envolve a Carmela, que é uma professora que tem mais de 50 anos de magistério. Ela é uma pessoa extremamente querida pelos alunos, ao mesmo tempo respeitada pelos colegas e pelos próprios superiores dela. E ela tem uma conexão muito grande com esses alunos, a maioria vindo de lugares pobres, de Havana. Gente que tem problemas como o Tchala, que é o personagem, é o meu xará, né? Se escreve exatamente Tchala, que nem o meu nome, mas é o nome dele, né? O Tchala é filho de uma mãe que é prostituta, drogada. E ele praticamente é o responsável pelo sustento da casa dele. O qual ele sustenta criando pombos no telhado do edifício, que me lembrou muito o Sindicato dos Ladrões. O personagem lá do Marlon Brando era exatamente aquilo, era um cara que criava pombos para vender. Mas também com uma atividade que é proibida, que é a rinha de cachorros. E o Tchala, então, ele é um incompreendido do trofô. Ele é como o personagem do incompreendido, só que um pouco ainda mais à margem da lei. E ele tem tantos problemas, tantos problemas, assim, de comportamento e de agressão na escola. Está sempre envolvido com brigas, que quando a Carmela se ausenta por um determinado momento, devido a problemas de saúde, resolvem colocá-lo numa escola de conduta, entre aspas. Uma escola que seria, não digo igual a uma FEBEM nossa, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais light, mas é uma escola que vai deixar o currículo dele marcado para o resto da vida. E a Carmela quer evitar isso, porque ela sabe que o Tchala, com todos os problemas que ele tem, ele ainda é um bom menino e que ele tem dois caminhos pela frente. Ou ele escolhe o caminho das coisas certas, da honestidade, da retidão, ou ele escolhe esse caminho da marginalidade. E ela quer dar essa nova oportunidade para ele. Bom, o filme, na verdade, funciona como uma espécie de microcosmo de toda a história de Cuba, né? Porque estão ali também personagens como uma outra menina, Yeni, que vem das províncias e que por isso é chamada de Palestina pelos outros, né? Eles são, de certa forma, um pouco segregados pelos outros moradores de Havana, tanto que ela não poderia estudar naquela escola. Tem aí as questões religiosas, tá? Em determinado momento, uma menina, uma dessas meninas, que é Yeni mesmo, colocam um santinho no mural da escola e esse santinho é proibido, né? Dentro do sistema educacional de Cuba, tu não pode ter símbolos religiosos em nenhum lugar das salas de aula. E aí a Carmela se defronta com mais esse problema, tá? E, então, assim, na verdade, assim, é como se ele flagrasse o Ernesto da Aranas, flagrasse uma Cuba em eterna revolução. Só que é uma revolução, não aquela revolução que ocorreu lá em 1959, mas é uma revolução de comportamento, porque as pessoas querem mudar, as pessoas querem mudanças e elas querem mudanças agora, entende? Elas não aceitam mais que a religião seja proibida, que o pensamento ainda continua extremamente arcaico em relação à educação, porque ali a questão do Tchala é justamente essa, há dois caminhos a seguir, ou tu vai pelo caminho convencional, coloca ele lá numa escola de conduta e ele vai ficar marcado pelo resto da vida, ou, então, tu tenta recuperar de verdade o menino, que é isso que a Carmela faz, e trazê-lo, enfim, para a sociedade de uma forma mais integrada, integrá-lo definitivamente à sociedade. Essa é a história do filme e é contada de uma maneira belíssima, porque essa atriz, a Carmela, a Alina Rodrigues, é uma baita de uma atriz. E o menino, o Tchala, que é o Armando Valdez Freire, também é um garoto incrível, ele é extremamente natural, tu acredita nele, em tudo como ele está vivendo, toda aquela conturbação da vida dele, tu acredita nele o tempo todo, e até o fato de ele usar, não sei se tu notou ali no trailer, que ele usa uma golinha levantada, assim, é que é bem aquela coisa, o aluno rebelde, né, o aluno que não está enquadrado no sistema. Não quer seguir nenhum padrão. Não quer seguir nenhum padrão e que a escola, de certa forma, ou rejeita ou incorpora. E esse é o desafio da escola. Muito bem, Jacques Chala, então, em cartaz lá no Cine Bancários. Uma escola em Havana, baita filme, vale a pena ver, e eu acho que uma excelente homenagem para os professores, não pode ter melhor, que essa figura da Carmela é importantíssima, e deve ser ressaltada, não só lá em Cuba, mas aqui no Brasil também. E no sábado, às 19h, na FM Cultura, na Trilha da Tela. Obrigado pela presença, Jacques, até semana que vem. E agora a gente vai de música, com o Ricardo Scheffner, Tassia Minuso e Giordano Barbieri, tocando Frank Sinatra. E agora a gente vai de música, com o Ricardo Scheffner. E agora a gente vai de música, com o Ricardo Scheffner. chloride, meselho, até o jornal do rock. Until a noite High School 18, 28h dia que vem assim, com você. A gente vai de música, bem-vindo, Use my head to stare again knowing that it's so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you Use my head to stare again knowing that it's so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you I love you I love you Os músicos Ricardo Seffner, Tássia Minuzzi e Giovanni Barbieri apresentam uma homenagem aos 100 anos de nascimento de Frank Sinatra. Os shows acontecem nos sábados de outubro, lá no Meme Santo de Casa. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Bom, na realidade, tem umas releituras, não vão ser exatamente os arranjos que o Frank Sinatra fazia. Como é que foi essa ideia de show e apresentação? Exatamente, porque o Sinatra... Microfone, Giovanni, foi. Aqui, ótimo. É porque o Sinatra fazia todos os shows e todas as gravações com uma big band. E a gente não tem estrutura para isso. Então vai meu parceiro de um tempão e agora minha nova parceira Tássia Minuzzi e meu parceiro de um tempão, Giordano Barbieri e a gente faz duo de voz e um piano. E o legal é que esse lugar que a gente está fazendo, o Meme, eles têm um piano super antigo que dá esse clima, ajuda no clima de remontar o Sinatra e revisitar isso tudo. E qual é essa ideia de como é trabalhar de uma forma reduzida? Vai ser uns arranjos mais aquele clima de bar, aquele cool jazz? Qual é a cara que você não dá para esses arranjos? Olha, o show está acontecendo desde o dia 10 da semana passada. E a gente conseguiu, em piano e duas vozes, fazer um clima muito legal, distante um pouco do que o Sinatra costumava fazer, mas que conseguiu levar o público para um estado que a gente estava esperando. E isso funcionou bem. Eu acho que é pelo astral, as pessoas gostam do Sinatra. Ele fazendo 100 anos e é engraçado como o público varia muito. Tem desde pessoas mais velhas, que viviam o Sinatra há mais tempo, como gente da nossa idade, que gosta muito dele, porque mãe ouvia, porque vó ouvia, e porque ele tem uma presença muito grande até hoje. Bom, então, para fazer o Sinatra é necessário, quanto mais pessoas para cantar, melhor. Tássia, como é que está sendo para você trabalhar esses arranjos em dupla, com dúvidas vocais? Está sendo gratificante. Inclusive, eu tinha comentado com o Ricardo que eu comecei a escutar Sinatra desde criança. E eu jamais imaginava que um dia eu fosse fazer um show tributo a ele. Então, está sendo muito legal poder fazer essas músicas junto com ele. É interessante unir as vozes, esses elementos, o piano e as vozes. Aquilo que o Ricardo falou de não ter os elementos que o Sinatra utilizava. A gente conseguiu simplificar, fazer uma coisa bacana. E as vozes junto, a voz feminina e a voz masculina, dá um contraste legal. Sem contar também que tem a questão agora... O Sinatra sempre esteve em grandes palcos. Vocês também estão na questão mais próxima ao público, mais interativo. Então, funciona melhor também um número menor. Na realidade, também a questão do repertório é importante nesse momento. Quais músicas colocar para esse ambiente. Vocês estão colocando não só as músicas escritas pelo Sinatra, mas também os interapos que ele gostava de tocar também, os composições que ele gostava de fazer. Então, eu tenho esse show na gaveta, mais ou menos pronto e guardado, há um tempo, pelo menos um ano. E agora, recentemente, eu viajei e estive em Nova York, onde tinha várias exposições dele, e voltei de lá empolgado com isso. Nossa, aqui se falou muito pouco num centenário que está sendo muito comemorado lá fora. E achei que era o timing certo de fazer isso. Então, o repertório já estava pré-selecionado. Claro que quando eu sugeri para a Tássia, convidei a Tássia para trabalhar com a gente, a gente adaptou algumas das músicas, porque fazendo algumas músicas em que ele fazia completamente sozinho, que ele dominava a música, exige uma reestruturação da música inteira. Então, a gente mudou algumas coisas. Mas, mesmo assim, ela segue bem fiel ao que ele costumava fazer. Acabando com New York, New York, como ele costumava fazer. Cantando muito Call Porter, como ele costumava fazer. O Jack Daniels está do nosso lado, eu não bebo, nem ela. Mas, não, eu estou até bebeu na última. Pois é, um pouquinho, só para dar um clima. Um somo ali, figuração. Só para dar um clima. Figuração, figuração. Bom, então, lembrando, essa homenagem aos 100 anos do Frank Sinatra. Acontece ainda nos dias 17 de outubro, 24, e dia 31 às 21 horas, no meme Santo de Casa, lá na Lopo Gonçalves. Bom, Estação Cultura vai ficando por aqui com mais uma música do Frank Sinatra. Qual é agora, Ricardo? New York, New York. Para encerrar mesmo o clássico, né? Exatamente. Bom, e a gente volta ao vivo com a próxima edição de Estação Cultura. Tchau, tchau. Obrigado. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL